É a força de amor, a liberação, a liberdade de Deus Seu cheiro, a mais sociedade, o mundo foi a manifestação O tempo de ouvir, o tempo de ouvir, o tempo de ouvir, o tempo de ouvir, o tempo de ouvir O tempo de ouvir, o tempo de ouvir, o tempo de ouvir, o tempo de ouvir A gente se levantou a vontade de ouvir, o tempo de ouvir A colar, da brincadeira de ignorância, o tempo de ouvir, o tempo de ouvir Estou lá na comunidade, não sou perdoa o seu e-mail, não há nada que pode ser de você. Estou lá na comunidade, não há nada que pode ser de você. Música 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 Música